Ok, olá incríveis, tá vendo esse joguinho aqui, o YouTube Life? É, um amigo me recomendou ele, bem legal, um jogo de simulador de streamer, né, de YouTuber. Eu achei bem legal. Um amigo aí me recomendou, achei bem interessante, então... É, já vamos lá, roda aí a nossa... Eu já entrei aqui no jogo, tá só carregando o loading, mas parece muito interessante. Nossa senhora, robôs, que isso? Baixa um pouquinho o som. Bem-vindo. Ah, parece interessante. Será que vai alagar? Não, espero que não. Calma aí, já vamos começar a jogar. E eu também vi como é que é esse jogo? Nossa senhora! É o que? No meu primeiro dia eu já ganhei inscritos, ô, quem dera se fosse assim, hein. Nem na vida real eu tenho mil inscritos. Meu Deus. Ah, vamos fechar então. Eu só lhe desenho um tutorial rápido? Ah, claro. Deixa seu apartamento, eu quero carregar seus vídeos e tornar-se um YouTuber famoso. Quando estiver rico, tu podes, poderaste comprar aqui apartamentos maiores. Não quero isso. Não precisa de um barro para obter milhares e poderá se tornar os seus vídeos ainda melhores. Aqui pode comprar novos ou componentes para seu setup de game. Sempre que melhorar uma parte do seu setup e a qualidade do seu game melhorará, melhorará e ganhará mais dinheiro e subscritos por... Subscritos... Inscritos por vídeo. Olha, eu não gravo por setup. No jogo tá tudo errado. Eu não tenho mais de mil. Eu não tenho inscritos. E se não fosse fácil, eu não tenho nem inscritos. Até agora eu tenho 50. 51, na verdade. E aí eu tenho um... Eu gravo no mobile, mas beleza. Vamos aqui então. Eu ainda tô meio um pouco doente, mas não é por causa disso que eu vou deixar de gravar para vocês. É por isso que eu vou ficar todo hora fungando igual um retardado aqui. Meu Deus, o que que é isso? Ah não, não pode isso não. Não pode isso não. É... Comprei... Vou comprar meu primeiro microfone. Beleza. Eu achei bem interessante. Legal. Eu tô gostando do jogo aqui do... É... Vou deixar esse vídeo aqui até gra... Olha o que que é isso aqui. Miranha? Mano, você tá gravando no vlog. Que isso? O cara gravou no vlog com o Loki? Que bosta. Que isso, doido? Ó. Oxe, como assim? No Loki. No Loki nem existia o YouTube. Oxe. Eu nem ia sair. Não ia sair. Beleza. Eu sou de uma tela para o nosso... Cadê? Aqui ó. É... Vou pegar... Sei lá. Vou pegar uma cama. Vamos ver que eu preciso dormir. Isso é o que dá, né? É uma cama azul bonita, né? Do Sonic. É... Opa. Não. Isso. Ótimo. Aí sim. Uma cama azul do Sonic. Bem legal. Bom trabalho. Agora eu saí do modo de construção. Saí. O que que eu faço, hein? Meu filho, hein? Me explica aí. Acho que eu tenho que começar... Calma aí. O que que é isso aqui? Ó. Pode jogar num fliperama de madeira. Que legal. Ah. Recuperei toda a minha diversão. Parece. Tô com fome, né? Tô com fome, né? Pegar uma comidinha aqui. Que eu posso pegar logo um... Um leite. Um leite é bom. Vou recuperar um pouco da minha fome. Agora vamos começar a gravar, né? Oxi. Ó. Monster 2. O que que é isso aqui, ó? Isso aqui é o Monster Mission. Live stream. Vamos lá. Opa. Eu tenho que ir clicando. Eu não tô entendendo direito. Ai, meu Deus. Caramba, caramba. Que legal. Ai, ai. Eu não entendi nada, cara. Eu vou ter que sair clicando. Nós temos tudo. Eu não tô tão bom assim, não. Eu não tô entendendo. Comentário sarcástico. O que é isso? Comentário positivo, então. Comentário legal que ela vai definir pra mim. Opa. Eu não posso... No vermelho eu não posso. Make a Jake. Não tô entendendo. Não, eu não posso clicar nos vermelhos. Já terminei. Interessante. Entendi muito bem, não. O que que eu fiz aqui? Como aí? É... Recorde. Eu quero gravar. Live stream também não dá. Ah, entendi. Eu tava indo no live, né? É. Excelente. Não sei se eu fui tão excelente, não. É bom. Pra quem... Ai, bosta. 6400. Que isso? É, 84%. Melhorou. Melhorou. Nossa, doido. O que é isso? Tudo ruim? Não pode tomar assim, não, hein? É, editar. Carregar e publicar. Vamos lá. Vamos ver. Meu Deus do céu. Não carrega. Meu Deus, eu preciso descansar. Eu vou dormir ali. Meu Deus, eu só vou ver aqui os resultados do meu primeiro vídeo. É realmente o Major Mystery 2. E vocês viram ali no fundo? Um bacon... Não, um noob matando um bacon. Melhor que o arco. Que isso? Eu já ganhei mais 600 inscritos e 3 mil views. Menos 500 grana. E, nossa, ganhei dessa assim. Vou dormir aqui, hein? Tô cansado. Eu vou ter que pegar as comidas ali. Eu pego um... Sei lá. Descansar aqui, né? Folgado. Beleza. Levantando aqui, eu já vou me divertir. Vou jogar um Fupera Man que está jogando. Sonic, Pac-Man. Não sei. É... Eu vou comer uma comida aqui. Vai que saber. Deus, peguei logo um queijo aqui. Queijão. Ai, que delícia. Queijo do BR2. Grava mais uns vídeos aqui. Vamos lá. Começando. Vamos de novo. Ah, vai. Rápido. Rapidão. Rapidão. A gente tem que fazer as coisas. Boa. Realmente. Foi bom, hein? Oh! Caraca, 99.2% de quase assim. Boa. Nossa. Isso é horrível. É. Carregar e publicar, hein? Nossa, eu fico com fome rápido, hein? Vamos ver quantos agora vai dar. Carrega. Acho que eu vou comprar mais melhorias lá na loja. Só vamos ver quanto que vai dar aqui agora. Acho que eu deixei uns 15 minutos esse vídeo pra ficar legal. Que isso? 3 mil views. Já ultrapassou. 4 mil views. E aí quase 800 inscritos. 4 mil views. 4 mil views praticamente. Eu posso comprar novas coisas. É isso que eu vou fazer, amigo. Eu vou comprar um novo setup. Seria bom. Shopping aqui. O menos que eu quero ir. E esses baús aqui que ele falou que eu podia abrir? Tem uns baús ali. Não, meu amigo. Não. Beleza. Vou te deixar em paz. Não! O seu canal hackeado. Ah, legal. Caguei! Ah, que full aleatório isso daqui, meu Deus. Que isso, doido? Nossa, o lag. Meu Deus. É... Ih, é que eu preciso de muito gema. Muita coisa. 80 robux. Sai fora. Tô tendo nem pra mim 80 robux. Só gastar em um baú. Que que é isso? Ó. Não. É, eu quero comprar uma coisa boa aqui. Acho que eu compro um PC. Um PC bom. Mas eu quero também um computador. Um PC vai ser melhor por enquanto. É... Nossa, isso é muito caro. Um PC. Não deve ter nenhum computador aqui que custa 100. Ah! Diz aqui. É o que eu tenho. Tem que juntar pelo menos 750 pra pegar um bom mesmo. Já volto. Ha! Começando aqui. Voltando. Vamos. Vamos gravar. Recorde e gravar. Ok, vamos. Vamos clicando. Vamos igual o boi daqui. Vamos igual o bicho. Live vai dar ruim demais. É melhor nem fazer. Não sei se através do portal. Oh, maravilhoso. Beleza. Maravilhoso. Tem que ser na edição, né? É que eu compro um pouquinho... Mentira. É pouco complicado. Um pouquinho... Difícil. Ah, que... Ah, cliquei errado. Bem errado. Nossa, essa daqui foi horrível também. Olha que lixo. Medição é 60% sempre. Vamos ver, né? Que isso? Demora, hein? Será que não tem nada ali pra mim? Olha essas plaquinhas, viu? Imagina, eu cheguei em 100 mil dólares e eu ganhei uma placa? Ai, seria tão... Ó, olha lá. Já tá... Vi? Que que é isso? Que que é isso? Tricareta. Nossa. Que é 50 mil views. Nossa, 60 mil views praticamente. Eu ganhei... Nossa, eu ganhei 3 mil inscritos praticamente. Eu tô sem incomodado. Olha, não. Com esse dia... Calma, eu vou gravar mais uma vez. E aí dá pra eu comprar um PC muito bom se eu gravar mais uma vez. Nossa, vamos gravar aqui. Vamos lá. Vamos começando. A gente tem que ser no reflexo bem rápido aqui. A gente tem que ser ótimo. Ah, beleza. Vai. Bom trabalho, ok? Agora tem que ser de tatame, né? Não, não. Não é possível. Eu sou... Opa! Hum, não foi. Ah, tá tudo amarelinho. Tira um verde, por menos, pra ficar bom. Melhor que nada. 76, já melhorei das minhas últimas edições. Fiquei bem bom. Ué, eu tô gostando do meu apartamento, hein? Vai, por favor. Carrega logo. Meu Deus, eu preciso divertir. Divertir, me divertir ali e descansar. Opa! Ah, não. O que que ele vai querer ser muito mais? Ah, meu Deus. Eu quero muito... Vai. O que que vai dar? O que que vai dar? O que que vai dar? Ele vai dar 10 mil views, quase. Mil inscritos. O outro deu mais, não sei porquê. Mas eu já vim aqui, porque vai dar coisa boa. Olha, eu já entrei aqui e eu vou comprar. Tem um PC muito bom aqui, que era 3 mil. Ok, é esse daqui. Ah, esse que eu quero, né? Minuto. Neste mil outro, nem tem. Deixa eu ver, eu quero alguma, sei lá, cadeira de mil. Cadeira game, eu não sei. Um PC bom, meu Deus. Olha esses... Aqui é os computadores. Aqui é os PCs. Aqui é o setup e aqui é o PC. Aqui parece, sei lá, ser câmera. Acho que eu tô precisando de uma câmera nova. Ah, não sei. Na vida real nem mostra o meu rosto. Aham. Não sei. Eu acho que eu tô precisando, sei lá, um teclado. Uma cadeira, uma cadeira. Cadeira é melhor. Um teclado bom vai me servir bastante. Acho que esse daqui já tá ótimo. Esse de 750. Acho que vai ser ótimo. E o resto eu vejo no que que eu vou gastar lá. Olha, eu posso ouvir isso daqui. O que é isso? Opa, meu nome no Twitter, eu nem me lembro. É isso, foi? Ah, calma aí. Deixa eu ver se agora vai. Opa, foi. Você recebeu cinco minutos de referência. Que vai dar um multiplicador de um e meio de vezes. É, tipo, vezes. Então vamos lá, beleza. Nossa, tô bem cansado. Eu não quero gastar muito. Sim, o queijo ia me ajudar bastante. Pena que é muito caro. Eu vou comprar um queijo aqui. Muito bom. Do BR2, né? Vamos ver se eu consigo construir alguma coisa que me presta. Uma diversão aqui. Deixa eu ver. Opa! Achei legal, hein? Esse fliperama. Fliperama bem melhor. Acho que eu vou deixar aqui. É um outro fliperama igual aquele. É. Deu na mesma. Mas vamos começar a gravar. A gente gravou o vídeo. Calma, se esquece do seu estado de espírito. Ok. Ah, agora eu entendeu, né? Próximo. Aumentar o seu nível de energia. Vamos na cama. Ó, de novo. Acabei de recuperar a minha energia. O tutorial tá meio atrasado aqui, hein? Vai aumentar o seu estado de espírito. Espírito, jogue na margem de arcade. Eu comprei uma à toa, mas é isso. Bele, pra diminuir a sua fome, uma coisa. Eu vou comprar isso daqui. Pra rome de meio frigorinho. Mas quanto mais foram as altas forem as barras, melhor será o desempenho dos seus vídeos. Por isso, tente manter eles 100%. Muito bem. Vamos começar a gravar um vídeo. De novo, que é isso? 100% ele para. Iniciar a sessão. Ok. Lecione o jogo. A gente já sabe. Começa a gravar o seu vídeo. Primo. Ah, isso daqui a gente já sabe, beleza? É só a gente fazer tudo aqui bonitinho. Nossa. Very soon. Caramba. Muito alguma coisa. Aí depois corta. Eu já sei de jogueira. Que horrível. Péssimo. Isso foi até que bom. Pode admitir. Mas também foi um pouquinho bom. Mas é. Até 34% melhorou minha edição. Agora esperar carregando. Não é meu primeiro vídeo, mas é isso. Essa última coisa que a gente vai fazer aqui nesse vídeo vai ser isso. É terminar o tutorial aqui. Porque, meu Deus. Tutorial chatinho. Ninguém mais viu, hein. Vai, aproveita, aproveita. Eu quero chegar a 10 mil inscritos, hein. Ó. Já tô ganhando mais. Não é 3 mil. 3 mil já tá bom demais. Ó. Isso. Que. 34 mil vezes 4 mil inscritos. Chegamos a 10 mil. Olha isso. Não. Não. Para, meu. Ótimas pontuações. Agora, meu. Bora carrega o seu vídeo. A gente já fez isso. Agora, a gente desbloqueou o meu jogo. É? Coupes e Robins. Eu não sei qual que é esse daqui. Acho que uns. Coupes e Robins. Opa. Já tô aqui meio lerdo. Ou é. Eu não lembro direito. Ó. Perfeito. Bom. Interessante. Ai, Jake. Olha os caras aí. Oi, Jake. Ó. Tudo gringo. Não lembro desse daqui não, hein. Esse é um joguinho que eu não joguei. Se for o que eu tô pensando. Eu acho que é o que eu tô pensando. É um jogo de parculado. Eu tenho que fugir do policial. São. Acho que eu já joguei sim. Eu já joguei. Então, é. É. Eu conheço. Mas eu prefiro um murder ainda. Mas vamos ver. Um jogo novo. Vamos ver se o público gosta. Vamos demorar alguns segundos a carregar. Beleza. A gente tem que terminar ainda hoje. Esse tutorial chato. Meu Deus. O chato estranho aqui. Ó os caras. Gente. Esse tio. Ó o tio perfeito. Continua um bom trabalho. Agora sair do seu apartamento. Não, cara. Ô. O vídeo novo deu 40 mil views. No jogo novo. 4 mil inscritos. 5 mil praticamente. Quase. O que eu faço agora? Ele falou. Obrigado por chegar tão longe. Aqui está 100 gemas. Como é que eu vou? Vamos usar 100 gemas para... Opa. Ganhei uma bad. Conquista. Nem sabia o que é isso. Vamos no baú. Opa. Beleza. Boa. Boa. O tutorial foi bom. O que é que a gente vai conseguir? Meu Deus. A gente viu isso daqui. Tinha um de 80 robôs. Nem ferrava o que eu gasto. Não quero nem olhar. Não tô olhando. Não tô olhando. Não tô. Veio o que? Máquina de café. Quanto que ficou? Meu Deus. É mais comum do que eu pensava. 10%. Acabado. Melhor que não. Hoje pode colocar isso no chão. Clicar no lado de construção e melhoria. Sabe. Tudo que tem de saber boa sorte em tornar-se o maior youtuber de todo mundo. Rapaz. Obrigado por completar o tutorial. Meu amigo. Passa. O que é isso aqui? Vamos ver essas placas. Oxe. Placa de um milhão. Isso nem existe na real. Acho que 100 milhão é o máximo que alguém pode chegar. É o que existe na vida real. Não é interessante de rubi. Nossa. Os caras foram longe. 10 quadrilhões. Não existe nem esse tanto de pessoa no mundo. Nem conta deve existir. E se um youtuber conseguir um dia chegar nisso. Parabéns pra ele. Mas só pra isso. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Tá longo demais. Muito grande. Mas eu gostei de fazer ele. O que vocês acharam? Então é isso. Tchau, incríveis.